E ae pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que Estranho. O Tarot é formado por 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. O Tarot é um dos antigos e mais famosos oráculos. Por ser assim, é óbvio que muitas pessoas falam equívocos em relação a ele. E agora, eu vou mostrar alguns desses equívocos. Esse mito com certeza é um mais famoso. O Tarot não prevê o futuro. O Tarot é mais um jogo de possibilidades. Talvez aconteça, talvez não. Mas tem a maior possibilidade sim de acontecer. Não é garantia, tá? Afinal, o Tarot não prevê o futuro. O Tarot não tem religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode jogar Tarot ou então consultar um tarólogo. O Tarot com sua origem se formou para ajudar pessoas a ter uma orientação espiritual, não importando a sua religião. Outro mito muito divulgado é que as cartas têm um significado fixo. Na verdade, as cartas de Tarot não têm significado fixo. Quando um tarólogo compra um tarot, vem com ele um manual. Esse manual mostra o significado de cada carta de tarot. Mas o tarólogo pode adaptar o significado de acordo com a sua vontade. Na verdade, os melhores tarólogos usam as cartas de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua intuição, não usando significado fixo. Outro mito muito relacionado ao tarot é que apenas profissionais podem jogar. É uma mentira. Qualquer pessoa pode jogar, inclusive você. Se mesmo você nunca tendo tocado em um tarot, você pode jogar tarot. Só precisa de dedicação e vontade para jogar. Muitos tarólogos usam o tarot dedicado de acordo com a sua crença. Se você acredita em Deus, jogue dedicado a Deus. Se você acredita nos jorixás, jogue dedicado aos jorixás. Sempre pedindo guia e orientação nas leituras. Mas e aí, o que você acha do tarot? Comenta aqui nos comentários. Inclusive, eu jogo tarot. Se você quiser uma consulta comigo, meu contato vai estar na descrição do vídeo. Compartilhe e se inscreva para compartilhar conhecimento, que é bom demais. Fique com Deus e até mais.